Requerimento nº 020, barra 2002, autor vereador Bruno Carvalho Oliveira, Solidariedade. Assunto. Solicita ao Poder Executivo cópias dos processos que geram os seguintes contratos. Contrato nº 025, barra PGM, PMJP, barra 2002, firmado com a empresa FG Soluções Ambientais. Contrato nº 093, PGM, PMJP, barra 2002, firmado com a empresa Brasil Shows Eventos Eireli. Contrato nº 129, PGM, PMJP, barra 2002, firmado com a empresa Multiplique Serviços de Edificações Eireli. Contrato nº 141, PGM, barra PMJP, barra 2002, firmado com a empresa Forte Comércio Serviços de Locações Eireli. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal do Regi Paraná. O vereador Bruno Carvalho, no uso de suas atribuições legais, e observando as formalidades ambientais, vem com o devido respeito e acatamento a presença de vossa excelência requerir, após deliberação em plenário, que seja encaminhado ao ofício ao Poder Executivo, solicitando cópias dos processos que geram os seguintes contratos. 025, PGM, PMJP, barra 2002, firmado com a empresa FG Soluções Ambientais, limitada. 093, PGM, PMJP, barra 2002, firmado com a empresa Brasil Shows e Eventos Eireli. Número 129, PGM, PMJP, barra 2022, firmado com a empresa Multiplique Serviços de Edificações Eireli. E o número 141, PGM, PMJP, barra 2022, firmado com a empresa Forte Comércio de Serviços de Locações Eireli. Requerimento número 020, 2022, autor, vereador Bruno Carvalho. Solicito ao Poder Executivo cópia dos processos que geram os seguintes contratos. Com a empresa FG Soluções, a empresa Brasil Show e Eventos Eireli, Multiplique Serviços de Edificações Eireli, Forte Comércio de Serviços de Locações Eireli. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Requerimento rejeitado.